Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e saiu a lista oficial de jogos que vai complementar a nossa nova PSN Plus. Então, bora lá dar uma conferida aqui, mas antes, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se for novo por aqui e ativando o sino de notificações. E segue a gente também nas nossas redes sociais e se quiser fazer parte do nosso Telegram, os links estão aqui embaixo no comentário fixado, junto com o link do blog oficial aqui da Playstation com a lista completinha. Então, bora lá começar esse vídeo? Bom, seguinte, a gente tem aqui a programação do blog oficial, então não é nada de boato, não é nada tipo o meu sobrinho me contou, o meu tio que trabalha na Sony me contou, tá bom? Então tá aqui no blog oficial, a gente tem aqui a programação de jogos do novíssimo Playstation Plus, que a gente tem três planinhos ali, né? Então tá falando Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, Ghosts of Tsushima, versão do diretor, NBA 2K22 e muito mais incluso no serviço. Vamos lá. Bom, aí tem outras coisas que eu falo aqui, ó, Ipscape, Super Stardust, Portable, Syphon Filter, Tekken 2, fazem parte dos jogos clássicos que estão vindo pra nova experiência do usuário. Opa, pera aí, vamos ver lá, o que vai vir aqui? Então a gente tem aqui os planos Essencial, Extra e Deluxe aqui no Brasil. Lembrando que esses planos chegam a partir do mês que vem aqui pra gente no Playstation, então você pode fazer um upgrade ali do seu plano pro plano Deluxe ou pro plano Extra. Pra quem já tem a PSN Plus atualmente, ela vai basicamente migrar pra essa Essencial, que não muda nada. Vai continuar do jeito que a gente tem hoje, que é recebendo dois jogos ali por mês, ou três jogos até, né? Três jogos por mês, acesso à internet e os descontos da Plus. Então não muda nada, a não ser o nome que vai virar Essencial agora. Aí você pode fazer um upgrade pro Extra, que te dá alguns benefícios a alguns jogos ali do catálogo do PS4. E você tem o Deluxe, que vai te dar acesso a outros jogos a mais ali, que são os jogos clássicos que eles citaram aqui no começo. Vamos ver se aqui na lista eles falam alguma coisa sobre a questão do PS3. Anteriormente a gente fez um vídeo aqui no canal e eles falaram que a questão do PS3 era compatível com quem tinha acesso ao Playstation. Ou seja, todo mundo menos a gente do Brasil, né? Nunca funcionou aqui e não sei se vai funcionar agora ou se eles vão fazer de outro método. Então vamos dar uma lida aqui. Bom, está quase chegando. O novo serviço da Playstation Plus será lançado em breve e estamos animados para apresentar uma prévia de alguns dos novos jogos. Que serão incluídos durante o período do lançamento, conforme anúncio em março. Haverá três planos de benefícios a sua escolha, todos eles com jogos sensacionais. Agora vai um gostinho dos jogos que estão por vir. Lembre-se que os títulos podem variar conforme o mercado local, sendo que alguns deles estão disponíveis para streamings somente após o lançamento, embora possam ser baixados por download. Então vamos lá. Jogos mensais. Plano Playstation Plus essencial extra premium que barra... Aqui é o deluxe, né? Tem até os asteriscos aqui que vai explicar isso que eu falei pra vocês. Seja qual for o plano da Playstation Plus escolhido, você vai receber os mesmos benefícios que estão disponíveis atualmente para os membros da Playstation Plus. Os jogos mensais de junho ainda não foram anunciados, então fique de olho no Playstation Vlog. Ótimo. A gente tem aqui as informações. Aí começa a parte legal aqui do catálogo de jogos de PS4 e PS5. A parte complicada é que aqui parece que está uma mistura de jogos da Premium, que é para acesso de fora, menos a gente, e da deluxe. Então vamos ver o que vai vir aí, o que será que a gente recebe e o que a gente não recebe. Bom, nosso objetivo é incluir títulos de alta qualidade ao serviço Playstation Plus para os jogadores curtirem. E é com muita alegria que compartilhamos com vocês alguns títulos que estarão disponíveis nos planos Playstation Plus Extra e Premium barra Deluxe. A página Playstation Plus... É, o Playstation.com será atualizada com a lista de jogos quando eles forem lançados na sua região. Lembrando que a gente está acessando o blog BR, a gente não traduziu a página. Então essa aqui é uma informação do próprio blog BR. Então vamos lá. Então a gente vai ter aqui os jogos do Playstation Studio. Lembrando que no PS5 a gente já tinha um catálogo lá de uns 20 jogos, para quem tinha o Plus Collection lá no PS5 com incentivo. Então a gente vai ter Alienation, Bloodborne com Created Genie. Esse jogo foi dado no Plus, eu lembro, eu tenho. Days Gone foi dado no Playstation Collection, Bloodborne também. Dead Nation Apocalypse Edition, eu joguei. Death Stranded e Death Stranded Director Cuts. Legal. Eu joguei ainda. Demon's Souls, Destruction of Stars, Everybody Golf, Ghosts of Stustina, Diversão de Diretor, Gods of War. Aqui deve ser o último. É, é o último que saiu. Gravit Rush 2, Gravit Rush Remastered, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Sun. Esse aqui tinha dado também na Collections. Neck. Neck, legal, porque eu tinha vendido o meu monteio pra trás. Bom que eu vou recuperar. LittleBigPlanet 3, LocoRoco Remastered, LocoRoco 2 Remastered, Spider-Man. Spider-Man Miles Morales, Matter, eu ia falar Master, Matterfall, Medieval, Putz, pera que eu tenho Medieval. Eu já comprei, já tenho Spider-Man também. Mas ok, mas tudo bem. É bom que é benefício. Resogun, nossa, esse aqui foi o primeiro jogo que eles deram na Plus do PS4. Eu lembro até hoje. Returnal, Shadow of Colossus, Terra Ray, Unfolded. The Last Guardian, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, que é a DLC do 1. Putz o Down, um shard de Denated Draco Collections, legal. É um shard de 4, um shard de Lost Legacy, esse aqui eu não tenho ainda. É, I Pout Omega Collection. I Pout Omega é um jogo de corrida futurístico. Beleza. Isso aqui dentro do plano, tá, são jogos da Playstation Estúdio que vai estar disponível pra gente. Aí a gente tem os parceiros externos, que vai dar o jogo Ashen, Assassin's Creed Valhalla, legal, porque é um dos mais recentes, não joguei ainda. Só que só por ter esses asteriscos, eu já tô desconfiado que isso aqui seja do... pode ser que seja streaming. Aqui embaixo já tá falando, beleza. Celeste, Cities, Skylines, Control, Control Dena Plus, Ultimate Edition, Dead Cell, Final Fantasy XV, Royal Edition, Hollow Knight, Hollow Knight, legal, jogão, jogão. Marvel's Guardian, ó, Guardianes da Galáxia, beleza, ó, vai dar pra jogar. Mortal Kombat 11, não sei que enfim. Nautical Pudden, Ultimate Ninja Storm 4, NBA 2, K22, 22, ó, inglês tá top, né? Outer Worlds, não, que Outer Worlds? Outer Worlds, Wild, Red Dead Redemption 2, Finalmente, Resident Evil, eu acredito que seja o 1, Soul Calibur 6, The Artful Escape, The Krill 2, engraçado, alguns eles estão com 3 estrelinhas, vamos tentar descobrir. John Crash, The Division, For Honor, Far Cry 3 Remastered, Far Cry 4, Salt Park, The Fractured But Whole, que é a fenda que é a bunda força, tá? Esse jogo tá dubladinho, The Batman Arkham Knight, tá, o catálico de jogos clássicos, aí tem aqui, ó, Plano Playstation Plus, ó, duas bolinhas é o Premium, será que é três bolinhas? Ainda tá, não tá marcando aqui, então, três bolinhas não é o Premium barra Deluxe, vamos ver, só faltava o três bolinhas ser o Cláudio. Vamos lá, membros do Plano Playstation Plus Premium barra Deluxe terão acesso a uma gama de jogos clássicos bastante conhecidos, alguns dos quais estarão com melhores taxas de quadro e maior qualidade de resolução em relação à versão original de lançamento. Interessante. Para alguns jogos clássicos de Playstation Original e de PSP, os membros também poderão aproveitar uma nova interface de usuário com menus que permitirão salvar os jogos a qualquer momento, ou até mesmo retroceder os casos que você queira jogar de novo. Puta, que interessante. Vai ser tipo um save states. Legal, hein? Bom, além disso, os jogadores que estiverem adquirindo versões digitais dos jogos selecionados da Playstation Original e no PSP não precisarão fazer a nova compra ou assinar Playstation Plus para jogar esses títulos no PS4 e PS5. Quando esses títulos forem lançados no PS4 e PS5, os jogadores poderão acessar a Playstation Store e fazer download da versão para console. Sem custo adicional, caso já tenham adquirido essa versão digital do jogo. Alguns dos títulos também estarão disponíveis para compra individual. Bom, eu acho, pelo que eu entendi, na época do PS3 a gente conseguia comprar jogo de PSP e PS1. A gente conseguia comprar no PS3. Então, eu acredito que se você tem uma conta lá daquela época, você vai conseguir baixar os jogos. Lembrando que na época do PS3 não tinha conta BR. Então, se você tem uma conta americana e mantém ela até hoje, talvez você consiga baixar esses jogos. Deve ser mais ou menos isso que eles estão citando aqui. Bom, PSP e PS1. Não nada de PS2 e de PS3. Além disso, alguns clássicos remasterizados de gerações de consoles anteriores serão acrescentados ao plano PS Plus Premium Deluxe. Confira a prévia da lista de alguns jogos que estarão disponíveis. Bom, catálogo de jogos clássicos, Playstation Original e PSP. Os jogos do Playstation Studio, né? Ape Escape, Hot Shorts Golf, isso aqui é do PSP, é de Golf. IK, Intelligence Cube, Jumping Flash, Siphon Filter e Super Stardust Portable. Bom, conheço o Siphon Filter. Já ouvi falar e conheço. O resto eu não conheço. Siphon Filter, nossa, jogava muito no Play. Eu gostava de usar a arminha de choque. Ficava segurando até o povo torrar. Agora temos os parceiros externos. Mr. Driller, Tekken 2, Worms World Party e Worms Armageddon. Por que dois Worms e Worms assim? Bom, catálogo de jogos clássicos remasterizados. Remasterizados, gente. É isso mesmo? Ape Escape 2, Ark the Lady. Nossa, esse RPGzinho é clássico, hein? Dark Clouds, Dark Clouds 2, RPG. Plantavision, Hot Shorts Tennis, Jack 2, Jack 3, Jack X, Jack X, Jack Daxter, Hulk Galaxy, Sirian e Wild Arms 3. Boa. Parceiros externos, Vaja Edge of Control, Bioshock Remastered. Olha. Caramba. Borderlands, The Handsome Collections, Bulletstorm, Hotline Miami, Kingdoms of Amulur. Acho que eu até sei que jogo é. Lego Harry Potter Collection. Jogos originais de PS3. Aqui entra a brincadeira que talvez a gente não tenha acesso. Putz, por streaming, né? Plano PlayStation Plus Premium. O novo plano PlayStation Plus vai oferecer... O Premium a gente não tem, gente. Não adianta, né? Premium. Não é nem o nosso deluxe. Então isso aqui é lá pra fora, tá? O novo PlayStation Plus vai oferecer jogos de PS3 pra serem jogados ou transmitidos por streams no PS4 e no PS5 e no PC. Olha. Essas são versões originais e não remasterizados. Jogos para o PS3 que estarão disponíveis para os membros do plano PlayStation Plus Premium, onde será possível fazer streaming na nuvem. Confira antecipadamente a seleção de jogos de PS3 originais disponíveis. A gente vai ler, mas a gente sabe que isso aqui não funciona pra gente por enquanto. A gente tem Crash Commando, Demon's Souls, Echo Chrony, Hot Shot Golf e Hot Shot Golf e tem duas versões. Icon, Infamous 2, Infamous Festival of Blood, Loco Roco, Motorstorm, Motorstorm de novo. Pump, Pump Tear. Esse aí eu tenho o original, tá aqui atrás. Rain, Ratchet & Clank, aí tem três versões. Resistance 3, Super Saiyan 2 HD, Tokyo Django e Vikings Attack. Nada muito assim, né? Tá bom. Ah, é mais de branca que essa lista vai atualizando. Aí depois, para seres externos. Assur Wright, Castlevania, Lord of Chattles 2, Devil May Cry, Caddy Collection, Slaved, Fur, Lost Planet 2, Ninja Gaiden de Sigma 2, Head Dead Redemption, Undead, Nightmare, que é a DLC dos Zumbis. Experimentação do jogo por tempo limitado. A gente vai ter esse recurso, a gente pode experimentar o jogo ali, isso aí já tinha no PS3 na época, você podia testar ali por algumas horas o jogo, se você gostasse você comprava, caso contrário não. O benefício de experimentação do jogo por tempo limitado permite que você teste determinados jogos antes de fazer a compra. Depois de fazer o download de uma avaliação do jogo completo, você poderá jogar a maioria dos jogos por duas horas. O contador de tempo do jogo transcorrerá somente enquanto você estiver no jogo. Esse é o jeito excelente de testar jogos antes de decidir se quer mesmo comprá-los. Nesses casos, quaisquer troféus e dados do jogo salvos durante o período de avaliação serão mantidos. Caso você decida comprar o jogo, confira a seguir alguns dos títulos que farão parte dessas experimentações de jogos por tempo limitado. Na vez a gente tem um Sharted, coleção do Legado dos Ladrões, que é aquela versão remasterizada do PS5 do Sharted Collection, tá? Então você tem ela completona, acho que ela vem com o Sharted 4 e o Sharted Collection, se eu posso estar enganado. A gente tem o Horizon Forbidden West, que é o último que saiu. E para ser sincero, a gente tem o Cyberpunk, Farm Simulator, Tiny Chinas Wonderland, não joguei. E WWE 2K22, que é aquele de... como é que fala? Aquele que o pessoal simula briga no ringue, né? Finge, né? Que faz um teatrinho no ringue ali. Tá? Então a gente tem novos jogos adicionados com frequência, os jogos disponíveis no nosso catálogo do PS Plus continuarão a ser atualizados, e ao evoluir com o tempo, para que haja sempre algo novo a ser jogado. Aí a gente tem PlayStation Plus Essencial, uma atualização mensal ocorrerá na primeira terça-feira do mês, para o plano PlayStation Plus Essencial e para os dois níveis superiores. Com a adição de novos jogos de PS4 e PS5 ao serviço, de forma como já acontece para os membros da PlayStation Plus. Foi aquilo que eu falei para vocês. O plano vai continuar, só que vai mudar de nome. Aí a gente tem PlayStation Plus Extra e Premium barra Deluxe. Então, uma outra atualização mensal ocorrerá na metade de cada mês. Então, começo do mês tem uma atualização, metade do mês tem outra. Metade de cada mês, com novos jogos para planos de PlayStation Plus Extra e Premium barra Deluxe. A quantidade de jogos atualizados a cada mês varia. Então, por mês pode ser que venha, tipo, dois jogos, três jogos, cinco jogos. No outro mês pode ser que venha dois, três, ou pode ser que venha um só. É aleatório. O importante é que vai adicionando jogos ao catálogo, tá? Não vai vir catálogo gigantesco, vai adicionando aos poucos ali. Então, vamos lá. Falta apenas uma semana para o lançamento na Ásia, 24 de maio. Depois, 2 de julho no Japão. Nossa, no Japão é julho. Depois, 13 de junho na América do Norte e na América do Sul. Lembrando que a gente mora na América do Sul, tá, gente? Só para se orientar aí. E por fim, 23 de junho chegará a Europa, Austrália e Nova Zelândia. E é com muita alegria que oferecemos esse serviço novo a nossos fãs. Desejamos para vocês que curtam muito o catálogo de jogos selecionados quando for lançado. Para obter mais informações sobre o novíssimo PlayStation Plus, acesse o link abaixo. Então é isso, galera. O que vocês acharam ali? Eu ainda não achei os três pontinhos, que eu estou super curioso para saber o que era. Mas, de dedução, os três pontinhos com certeza são o streaming. Ah, tá aqui embaixo, ó. Três pontinhos. O streaming na nuvem exige internet com velocidade mínima de 5 megabytes. O streaming poderá estar disponível para alguns jogos de streaming PC. Os usuários devem ter no mínimo 18 anos de idade. Safado, vocês não estão explicando. Eles não disseram em momento algum. Uma vez eles lançaram falando que o streaming não estaria disponível para a gente no Brasil. Só que agora está falando que vai estar disponível no plano Premium barra Deluxe. Mas aí a gente sabe que o Deluxe não tem streaming. Então, beleza. Já estou adiantando para vocês. Mas diz para a gente aí nos comentários o que vocês acharam dessa lista inicial de jogos que vai vir junto com o pacote. Eles não divulgaram os preços aqui dessa vez. Mas, só para deixar bem claro aí, o plano mais top vai custar uns 400 e pouco por ano. Então, já prepara a carteira aí. Se você racha a conta com algum amigo, já prepara aí para dividir entre os dois. E, se eu não me engano, quem tem plano acumulado da Plus, parece que eles vão fazer um esquema de abatimento de valor. Você faz uma migração. Se você já tem mais de um ano lá, eles vão pegar e fazer uma soma ali do período que você tem restante. E vão te falar, ó, você tem que pagar mais X para você migrar para esse plano aqui se você quiser. Mas, geralmente, você sai do prejuízo. Você não sai da vantagem. Eles não vão pegar o valor oficial do plano e só somar a diferença ali, não. Pelo menos, eu acho que não vai ser assim. A Nintendo não faz assim, então eu acho que a Sony também não vai fazer desse jeito. Mas, vamos aguardar no mês que vem que está chegando logo aí. Então, diz para a gente nos comentários novamente a opinião de vocês. O que vocês acharam? O que vocês esperam? E o que vocês esperam vir ainda nesse catálogo aí? Pode esperar que vai vir coisa pra caramba. Afinal, eles prometem um do plano mais top, mais de 700 jogos. Isso inclui jogos via streaming também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sininho de notificações. E, claro, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, falou e até mais.